Em Brasília, 19h. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018. Vamos ao destaque do dia, informação para o combate à violência contra mulheres. No momento da denúncia, vítimas vão responder a formulário para agilizar investigações Eduardo Biagini. No documento, ela vai dizer, por exemplo, se já foi ameaçada de morte, se o agressor usa drogas ou se tem armas. Esses dados vão permitir ações mais eficazes das autoridades. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Prevenção contra o câncer. Estudo do Ministério da Saúde mostra atividades e condições de trabalho que podem causar a doença. 19% dos casos de câncer poderiam ser evitados controlando fatores de risco no ambiente de trabalho. E vamos falar do Prêmio Jovem Cientista, um incentivo a pesquisas inovadoras. Para o presidente Michel Temer, cientistas podem transformar um país. A cura de doenças, o uso sustentável de recursos naturais, são horizontes daqueles que se dedicam à pesquisa. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br Canal para denúncias de violência contra a mulher, o Ligue 180 recebeu mais de 72 mil denúncias só no primeiro semestre deste ano. Sendo que 34 mil foram de agressões físicas. E agora, mais um passo foi dado para o combate a esse crime. A adoção de um formulário onde as autoridades poderão traçar um perfil do agressor. O documento é resultado de uma parceria entre especialistas do Brasil e da União Europeia. A auxiliar de serviços gerais, Patrícia Costa, de 29 anos, viveu com um companheiro por 9 anos. Já no primeiro ano, surgiram as pequenas agressões como puxões de cabelo, violência verbal e psicológica. Com o tempo, as agressões ficaram mais constantes e violentas, até chegar às surras de fato. Patrícia cansou e, há quatro meses, decidiu denunciar e começar uma nova vida. Eu vi praticamente a morte de frente. E foi aí que eu decidi não querer mais ele e denunciar ele. Assim como Patrícia, milhares de mulheres sofrem com a violência doméstica. Para se ter uma ideia, em 2017 foram 2.749 tentativas de assassinato pelo simples fato de serem mulheres. Até outubro deste ano, o número subiu para mais de 5.600. Preocupados com as estatísticas, o Ministério dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça decidiram reforçar o combate a esse tipo de violência e assinaram um acordo para difundir o uso de um formulário, que será preenchido pela vítima no momento da denúncia. No documento, ela vai dizer, por exemplo, se já foi ameaçada de morte, se o agressor usa drogas ou se tem armas. De acordo com a delegada titular da Delegacia da Mulher do Distrito Federal, Sandra Mello, esses dados vão permitir ações mais eficazes das autoridades. Esse formulário nós adotamos como forma piloto na Delegacia da Mulher e ele permite a gente avaliar qual o grau de risco que essa mulher se encontra no caso da delegacia para que a gente possa entrar com medidas de proteção mais eficazes, como, por exemplo, até um pedido de prisão preventiva desse agressor para que essa violência seja interrompida imediatamente. O formulário foi elaborado em cooperação por especialistas brasileiros e da União Europeia. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, disse que uma versão reduzida já está sendo aplicada às mulheres que procuram a Central Telefônica de Atendimento, o Ligue 180. Estamos com esse formulário podendo verificar qual a autoridade competente para a atuação, se é o Ministério Público, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar, e tem se mostrado uma ferramenta extremamente eficaz. De acordo com organismos de defesa dos direitos humanos, a violência doméstica não tem classe social e qualquer forma de agressão deve ser denunciada. O Ligue 180 é um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, em todo o país. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Cleide Lopes. Usuários de planos de saúde coletivos empresariais vão poder trocar de operadora, sem precisar cumprir carência. A medida da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi publicada hoje. De acordo com o diretor de normas e habilitação de produtos da ANS, Rogério Scarabel, a medida é uma demanda dos consumidores e entra em vigor a partir de junho de 2019. Os beneficiários dos planos coletivos empresariais podem aderir com a sustentabilidade de carência. O que antes era permitido com os beneficiários de planos individuais e os coletivos por adesão. Então, agora que você, por exemplo, é aposentado, demitido, ou mesmo peça a demissão de uma empresa que possui seu plano empresarial, você pode migrar para um plano individual, por exemplo, ou para um plano coletivo por adesão. Não tem mais a barreira, né? O usuário só vai ter que cumprir carência para coberturas que não estavam previstas no plano de origem. Quase 20% dos casos de câncer tem relação com as condições de trabalho e a fatores ambientais, como a exposição a agrotóxicos, radiação e poeira de madeira e grãos. É o que mostra um estudo do Ministério da Saúde divulgado nesta semana. O documento mostra ainda os fatores de risco e ajuda na criação de ações para promover a saúde dos trabalhadores. E assim evitar as ocorrências da doença, que já é a segunda principal causa de morte no Brasil. Quando criança, Arlindo Perini e os quatro irmãos trabalhavam com o pai numa lavoura de fumo no interior do município de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Foram mais de 10 anos cultivando a planta e manuseando altas quantidades de agrotóxico. Motivo é que ele atribui o câncer descoberto no ano passado, já aos 58 anos. Doença que também acometeu o pai, já falecido, e dois de seus irmãos. De manhã, lá por umas 9 horas, a gente começava com a máquina nas costas e passava o veneno até meio-dia. Para depois ir para o colégio, né? Era um dia sim e outro também, porque todo dia tinha que passar um pouco de veneno. Eu devia ter, acho que uns 10 anos. Eu estava aplicando o veneno de manhã no meio do fumo, né? E eu desmaiei no meio desse fumo. E depois não podia mais sentir o cheiro dele, que me dava antes de vômito, né? De acordo com o Atlas do Câncer relacionado ao trabalho no Brasil, 19% dos casos de câncer poderiam ser evitados controlando fatores de risco no ambiente de trabalho, como agrotóxicos, poeiras orgânicas, metais e radiação. O documento traz informações sobre 18 tipos de cânceres ligados às atividades diárias dos trabalhadores e levanta 900 agentes cancerígenos. Tudo isso ajuda a nortear as ações e políticas públicas voltadas para a promoção da saúde do trabalhador, como explica a diretora de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, Daniela Buosi. O que a gente procura a partir desse Atlas é trazer uma informação de onde estão ocorrendo os óbitos por cânceres relacionados ao trabalho, quanto desses óbitos estão relacionados, né? Tem uma fração atribuível ao trabalho, para que a gente possa, para além daquelas políticas públicas que já estão estabelecidas, organizar novamente a nossa rede de Vigilância em Saúde do Trabalhador para atuar especificamente onde a gente ainda continua encontrando problemas. Em todo o país, mais de 200 centros de referência em saúde do trabalhador realizam ações de Vigilância, Promoção e Prevenção. Também existem ações específicas, como no caso dos agrotóxicos, como detalha a diretora Daniela Buosi, do Ministério da Saúde. O Brasil, há 10 anos, é o maior mercado de agrotóxicos do mundo. Então, a gente procurou estabelecer políticas públicas, por meio de diretrizes diagnósticas e terapêuticas, que elas procuram levar para o profissional de saúde a informação de como detectar precocemente, por exemplo, uma intoxicação por agrotóxico. Qualquer trabalhador também pode obter informações ou fazer denúncias por telefone para a ouvidoria do Ministério da Saúde. O número é 136 e a ligação é gratuita. Reportagem Natália Koslick. Desenvolver a inovação científica para conservar a natureza e transformar a sociedade. Foi esse o tema de trabalhos reconhecidos com o Prêmio Jovem Cientista. O prêmio foi criado há quase 40 anos para incentivar a pesquisa no país e é considerado um dos mais importantes reconhecimentos aos cientistas. A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada hoje, aqui em Brasília. Foi a partir de uma pequena ideia que a estudante do Rio Grande do Sul, Juliana Davoglio Estradiotto, de 18 anos, conseguiu desenvolver um grande projeto. Usando a casca do maracujá, ela criou um plástico biodegradável que, após usado, se decompõe na natureza em apenas 20 dias. Eu fiquei muito motivada a tentar propor uma solução realmente ecológica, ambientalmente amigável, que foi uma alternativa a esses plásticos que são um dos vilões do nosso século. E por que não pesquisar o manejo comunitário no Amazonas e criar um modelo de preservação do maior peixe de escamas do mundo, o pirarucu? Este foi o projeto do pesquisador João Vítor Campos e Silva, da Universidade Federal do Alagoas. Ele explica como o estudo ajuda a comunidade a preservar e gerar desenvolvimento econômico e social. O manejo do pirarucu é uma atividade que vem se destacando, porque além de gerar benefícios ecológicos fantásticos, ele também proporciona uma melhoria da qualidade de vida bastante pronunciada em termos econômicos e sociais. Pesquisas inovadoras e vencedoras do Prêmio Jovem Cientista, que neste ano tratou sobre conservação da natureza e transformação social. Ao todo, foram mais de 1.500 pesquisas de todo o Brasil inscritas no prêmio. Nove foram selecionadas em três diferentes categorias. Para o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, os jovens cientistas são exemplo e esperança de desenvolvimento do país. Que vocês, premiados, possam efetivamente servir de referência para todas aquelas crianças, adolescentes, jovens, universitários, que perseguem como seu futuro uma profissão voltada à ciência. Durante a cerimônia de premiação realizada no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre uma das iniciativas que o governo apoia na área, o Projeto Sirius. É a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país e que funciona como um grande microscópio que pesquisa a estrutura molecular, atômica e eletrônica dos mais diversos materiais. Você conhecer aquele projeto, você se sente otimista. Você sente que o Brasil é um grande país. Nós que muitas vezes temos a mania do pessimismo, de desprestigiar o país interna e externamente, quando você vai lá, você diz o Brasil está ao lado das grandes missões do mundo. O Prêmio Jovem Cientista existe há 37 anos e é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do CNPq. Reportagem, Pablo Mundim. Dois bilhões de reais para projetos esportivos. Ainda nesta edição, vamos falar da Lei de Incentivo ao Esporte. E como a vida de milhões de pessoas foi transformada com essa iniciativa. O Brasil saiu de uma recessão para um período de retomada de crescimento. A afirmação foi feita pelos ministros Moreira Franco, de Minas e Energia, e Ronaldo Fonseca, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles participaram hoje de uma entrevista feita por um jornal em São Paulo, onde falaram sobre as ações do governo que ajudaram a recuperar a situação econômica do país. Na entrevista realizada pelo jornal O Estado de São Paulo, o ministro Ronaldo Fonseca destacou a recuperação econômica ocorrida nos últimos dois anos, em especial, a situação das contas públicas. O governo Temer está terminando com dados muito positivos, pegou com uma inflação alta de dois dígitos, pegou com uma taxa selic com mais de 14%, está deixando com 6,5%, uma inflação aí na base de 4%. Então, veja, são dados da economia muito importantes para o momento que o Brasil está enfrentando. Moreira Franco ressaltou o programa de parcerias de investimentos. Segundo o ministro, ele foi o principal responsável pela injeção de 236 bilhões de reais na economia brasileira em 88 obras de infraestrutura. Já o programa Avançar recuperou cerca de 7 mil obras paralisadas e trouxe 130 bilhões de reais em investimentos. O ministro Moreira Franco falou sobre as mudanças que possibilitaram os investimentos. Nós chamamos o Cade para criar um ambiente de concorrência adequado do ponto de vista regulatório, o Tribunal de Contas para acompanhar e nos ajudar a definir as regras. Os editais eram todos feitos em inglês, espanhol e português. Os prazos de análise, que no passado você tinha 20, 30 dias, passaram a ser no mínimo 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão. E em inglês também? E em inglês também. Então é o seguinte, quer dizer, foi uma mudança não só do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista de restabelecer a segurança jurídica e a credibilidade do país. Os ministros ainda falaram sobre a importância de o atual governo ter colocado em pauta no Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência. Para eles, isso facilita que as mudanças sejam feitas no futuro próximo. Reportagem Ricardo Ferraz. E a reforma da Previdência é uma das prioridades do novo governo. O presidente eleito Jair Bolsonaro reafirmou hoje que no primeiro semestre do ano que vem, o Congresso deve começar a votar as alterações. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a falar que pretende aprovar a reforma da Previdência nos primeiros seis meses de governo. Bolsonaro afirmou que a prioridade é aprovar primeiro a idade mínima para aposentadoria. Então vamos começar com essa ideia, pode mudar até lá. Isso não quer dizer que houve recuo, é sinal que houve mais negociação, mas a ideia é começarmos pela idade e depois apresentarmos outras propostas. Bolsonaro falou também sobre as prioridades de seu governo para a economia. O que nós queremos? Um juros mais baixo, uma inflação dentro dos limites. Queremos aqui aquilo que pode fazer a nossa economia andar. Nós queremos desburocratizar, desregulamentar. Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira a medalha do pacificador com palma do Exército. A honraria é concedida a militares que, em tempo de paz, tenham colocado a própria vida em risco por um ato de bravura. Em 1978, quando era do Exército, Bolsonaro impediu que um soldado se afogasse. Reportagem, Gabriela Noronha. Aulas de dança, artesanato, prática de esportes e tudo de graça. Pois é, Nasi, esses são alguns dos atendimentos realizados pelo SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E o objetivo é prevenir situações de risco social. Após anos de uma vida agitada por conta do trabalho, a dona de casa, Maria Aparecida Torres, de 66 anos, passou a ter uma rotina muito tranquila ao se aposentar. Trocou a cidade de Guarulhos, em São Paulo, pelo pequeno município de Andradas, Minas Gerais. Mas com a calmaria repentina, vieram os primeiros sinais de depressão. Ao procurar ajuda, Maria Aparecida foi encaminhada para o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Ela conta que o apoio dos profissionais da assistência social, que atuam no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mudou sua vida por completo. No caso, estou no coral, no grupo de mulheres, na terceira idade e outras atividades aqui do CRAS, o que, por sinal, me fez muito bem. Já Rodrigo Paulino, de 15 anos, descobriu o gosto pelo esporte ao frequentar as aulas de Karatê oferecidas no CRAS. Duas vezes por semana, o estudante faz questão de não faltar as aulas. Rodrigo diz que a disciplina do esporte tornou ele mais responsável. Ah, eu fiquei mais experiente, fiz novos amigos, fiquei mais comportado, mudei a postura, comecei a respeitar mais as pessoas para ser respeitado. Quero terminar até a faculdade, sonho em minha carreira militar. A transformação da realidade de crianças e jovens por meio do esporte é um incentivo que move o professor de Karatê, Maquiel Inocêncio. Seu trabalho desenvolvido no Centro de Convivência o enche de orgulho. Para ele, pequenas atitudes podem mudar o futuro dos alunos. A gente começa fazendo um trabalho, olhando sempre com esperança para essas crianças, sabendo que esses valores que às vezes foram perdidos com o tempo, lá na frente vai ser essencial para uma entrevista de emprego ou para um caráter dentro de uma empresa, para qualquer coisa, aqui eu estou podendo ensinar e podendo ajudar essas pessoas. As atividades que Maria Aparecida e Rodrigo participam fazem parte dos atendimentos disponibilizados pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferece trabalhos em grupos com atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas. As ações também incentivam os usuários a conversarem sobre suas vivências, além de prevenir situações de risco social. É o que explica a coordenadora substituta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Ministério do Desenvolvimento Social, Kécia da Silva. Eu acredito muito no Serviço de Convivência como estratégia para fazer as pessoas saírem de uma condição de baixa autoestima, de não reconhecimento das suas potencialidades, para uma condição de empoderamento. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é oferecido nos CRAS ou nos Centros de Convivência próximo a eles. O atendimento é gratuito e voltado a todas as faixas etárias. Reportagem Carolina Graziadei. Uma iniciativa que ajuda a formar campeões. Desde que foi criada 11 anos atrás, a Lei de Incentivo ao Esporte já captou 2 bilhões de reais para projetos. Só no ano passado, 1 milhão e 200 mil pessoas foram beneficiadas diretamente com os recursos captados. A lei permite que empresas e pessoas físicas investam parte do que pagariam de importo de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. A repórter Luana Karen vai contar para a gente de que forma a lei ajuda atletas como o Gabriel Medina, do surf, e o Guga, do tênis, a mudar a vida das crianças que também querem chegar ao lugar mais alto do pódio. Aos 14 anos de idade, Caio da Costa Santos tem uma certeza na vida. O estudante quer ser atleta do surf e já acumula prêmios como o Campeonato Paulista e a primeira etapa do brasileiro deste ano. Para chegar ao Campeonato Mundial, o morador de Maresias, no litoral paulista, treina no Instituto Gabriel Medina. Eu quero ser atleta profissional do surf. Eu quero estar no WCT, poder tentar conquistar título mundial. O Instituto começou a sair do papel quando o Gabriel Medina se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial de surf em 2014. Após muito planejamento, preparação de equipe, construção da sede, o Instituto Gabriel Medina abriu as portas em fevereiro de 2017. Desde então, conta com recursos captados via lei de incentivo ao esporte. Atualmente, o Instituto oferece de graça a 33 jovens de 9 a 16 anos de idade a mesma estrutura que Medina tem na área técnica, física e médica. Além de garantir aos atletas aulas de idiomas e informática. Orgulhoso, Gabriel Medina fala da importância da lei de incentivo para o projeto. Eles têm uma rotina de atleta, né, que eles treinam, se alimentam bem, aprendem outra língua, que é o inglês, tem aula de informática. Eles têm a vida que eu queria ter quando era criança. Eu acho que sem a lei do incentivo ia ser muito difícil a gente manter o nosso Instituto do jeito que tem sido mantido. O diretor do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, Leonardo Castro, explica que o Ministério atua tanto selecionando projetos que atendam aos requisitos legais, quanto fiscalizando a aplicação dos recursos. Então, a gente monitora o desenvolvimento dos projetos. O Ministério do Esporte não libera todos os recursos de uma vez só. Normalmente, é liberado 50% do valor captado. E o proponente tem que apresentar uma prestação de contas parcial, que é analisada, para saber se ele está cumprindo o objetivo que ele propôs, se ele está chegando, pelo menos perto das metas que ele se comprometeu junto ao Ministério. E após essa análise e aprovação, que é liberado o restante dos recursos, outros 50%. E no final do projeto, ele tem 60 dias para apresentar a prestação de contas final. Em Santa Catarina, enquanto a bola pinga de um lado para o outro da quadra, o tenista Gustavo Kirten sustenta o sorriso largo que o caracteriza. O tricampeão de Roland Garros e ex-número um do mundo mantém na capital catarinense um projeto apoiado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Ao todo, 700 crianças e adolescentes e 20 pessoas com deficiência participam de atividades esportivas, oficinas culturais e têm à disposição profissionais como psicólogos e pedagogos no horário contrário ao da escola. Para Guga, a Lei de Incentivo ao Esporte dá segurança para a continuidade do projeto. A crítica à Lei de Incentivo hoje dá muita segurança em termos de perspectiva para o futuro, porque é algo já sacramentado e homologado, consagrado, eu diria. E, consequentemente, o benefício maior é para as crianças, eles que recebem isso na ponta final para usufruir da alegria, da felicidade também, dos desafios que são impostos, das frustrações que aparecem. Por ano, o Ministério do Esporte calcula que cerca de 400 projetos recebam recursos via Lei de Incentivo. Quem tiver interesse em apoiar algum deles pode verificar como fazer e a lista dos projetos na página do Ministério na internet em www.esporte.gov.br. Reportagem Luana Karen. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, Ordem e Progresso.